Vanessa comprou um supermercado há dois meses, bem em frente ao lugar onde está sendo construído o terminal provisório do setor Pedro Ludovico. A expectativa é que com os passageiros do terminal Isidória passando por aqui, o movimento aumente. Tem padaria, tem açougue, com isso aumenta o nosso fluxo de cliente. A obra que está sendo feita no canteiro central da Alameda João Elias da Silva ainda está na fase de fundação. Mas o cronograma de entrega continua para a primeira quinzena de julho. São em torno de 30 linhas, então essas linhas passarão para cá e a partir do momento que nós fizermos essa passagem para essa região, nós iniciaremos também a demolição do terminal Isidória. Lá tem até uma estrutura espacial em bom estado de conservação, nós vamos aproveitar em outro local. O trânsito na região até agora não teve muitas mudanças, só o acesso à rua 1044 no meio do canteiro que foi interditado. A construção do terminal provisório dividiu a opinião dos moradores do setor Pedro Ludovico. Isso porque muitas árvores precisaram ser cortadas, mas a prefeitura disse que logo depois que o novo terminal Isidória ficar pronto, todo o canteiro vai ser reestruturado e uma praça vai ser construída no local. Vamos negociar com os vizinhos, eles querem que monte aqui como se fosse um strip center, com lojas de conveniência, floricultura, enfim, bancas de frutas, de revistas. Então isso aí nós vamos submeter que eu acho que é algo que vem mais assim agregar aqui a região.